Música Bola rolando, começa o jogo Guerreiro Ganhou a dividida Saiu a bola, é lateral Chute de muito longe Tentou surpreender o goleiro Ganhou a dividida Disputa pela bola no corpo Ele tem espaço, hein? Direto pro gol Vamos ver quem foi Mas foi ele mesmo, Caio? Não é possível Foi ele mesmo? Os craques também erram, Tiagão Agora ele foi mal Na próxima ele guarda Vamos ouvir do Caio Ribeiro Se foi lance pra amarelo mesmo Foi sim, Tiago O árbitro acertou dando a vantagem Na hora da falta Ninguém pode reclamar de absolutamente nada Isso é o futebol arte Kelvin Impedimento marcado Precisa prestar mais atenção na linha de defesa Faltou noção de posicionamento Faltou noção de posicionamento O que ele estava fazendo tão adiantado? Guerreiro Passou pelo marcador O assistente está confirmando a saída da bola E o lateral Sai a bola É tiro de canto Olha aí mais uma vez o lance da falta Ele entrou duro no lance, Tiagão O árbitro foi bem O amarelo era merecido Bora aí o bonito A zaga faz o corte O juizão pegou um desvio Antes da bola sair O assistente de coescanteio E o árbitro confirmou Aparece o goleiro e ganha a disputa na área Kelvin Kelvin Ih, se essa bola passa o perigo era enorme Que roubada de bola, hein? Devolveu a bola Devolveu a bola Boa tabelinha Vai levando a bola para o ataque O bandeirinha está dando escanteio Foi uma bola que assustou muito o goleiro A gente vai rever agora Cata firme o goleiro Cata firme o goleiro Era um lance muito perigoso Mandou direto Defendeu o goleiro Não Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio E isso costuma destruir o moral do adversário, Tiago E vamos ver o gol por um outro ângulo Ribeiro Boa tabelinha Boa tabelinha Boaётся Boa tabela Boa tabelinha Boa tabela Olhou para a área, vai cruzar Arriscou para o gol, pegou na trave e saiu Que susto para o goleiro O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda, 1 a 0 no placar Caio Ribeiro, que grande momento para passar a frente no placar Ir para o vestiário em vantagem dá muita confiança, Tiagão O time da casa deu um passo importante para vencer esse jogo Tudo pronto, começa a segunda etapa Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Kelvin Ah não, não era hora de errar o passo A jogada era boa Chega na dividida Não adianta chorar Está marcado o impedimento Jackson Kelvin Pareceu bem para fazer o corte ali no meio Entrada bem feita, só na bola Chegou firme a defesa O time tenta a jogada ali no lateral Saiu a bola A bola é lateral Ele vai sair de bem com o treinador A gente vai rever o gol que ele marcou Duas caras novas no time O técnico tenta surpreender o adversário O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral Kelvin Kelvin Valdívia Valdívia Abriu o jogo na lateral Eles vão tocando muito bem a bola Kelvin Passou como quis pela marcação Bola pela linha de fundo E o assistente está confirmando o tiro de meta E claro que a torcida está feliz com o time Escuta a sua festa, Caio E eu sei bem que para quem está dentro de campo Isso faz toda a diferença, Thiago A torcida está jogando junto hoje Tomou a bola sem falta Kelvin Valdívia Saiu a conclusão Espalma o goleiro A marcação chegou Ele levanta a cabeça Pode cruzar 38 minutos jogados Faltam só mais 7 Olha que boa chance Arriscou Gol Tudo igual no placar agora Caio, Caio Dá para explicar esse gol? Faltou calma para segurar a vitória O resultado estava na mão deles A jogada inteira foi bonita, Thiago Desde o domínio perfeito da bola Até o chute no canto baixo do goleiro Valdívia Valeu o esforço para fazer o corte Lodeiro Arranca Olha a chance E agora o goleiro salvou a pátria Seria muito difícil correr atrás do empate Thiago O jogo está no final Falta marcada no finalzinho do jogo Fim dos 90 minutos Placar empatado Fim dos 90 minutos Fim dos 90 minutos Obrigado.